Olá, muito bem! Voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, estamos vendo ainda o Title, o programa de textos aqui do Adobe Premiere. E vamos ver como fazer o texto correndo aqui no rodapé, o texto passando aqui embaixo. Claro que a gente pode fazer isso aqui com o Motion, né? Consegue ver aqui, ó. A gente fez o recurso do Motion aqui em cima nos efeitos, usando os keyframes. Só que se você tiver uma frase, que é um texto muito longo passando aqui, já fica mais complicado você fazer desta forma. Então é o seguinte, eu vou... dedos clique para editar aqui sem querer. Eu vou apagar isso aqui daqui. E vamos fazer, ele tem um texto correndo aqui embaixo. Vou pegar aqui em cima, ó, Title, New. Ao invés agora de ser um Default Steel, que é uma imagem estática, Steel, Eu vou pegar aqui, ó, Default Crawl. O Roll, que é o rolagem no final, para você rolar, tipo em formato de crédito, né? Quando você termina um vídeo, depois eu mostro. Vamos ver agora Default Crawl. Muito bem! Título, então eu vou colocar aqui, ó, texto, texto, passando, rodapé. Rodapé. Isso mesmo. Ok. Ok. Muito bem. Então olha só, como é que funciona. Aqui dentro, nós pegamos esse T de texto normal, aqui, tá? Aqui é o que nós estamos trabalhando. Pego aqui o T de texto. E aqui no rodapé, dentro da nossa margem de texto, que a gente viu aqui, lá na questão de save margins, essa margem aqui eu não vou respeitar, então eu vou colocar aqui dentro. A menos que você não vá reproduzir na televisão o seu material. Aí você pode fazer na base aqui, sem respeitar essa margem aqui, ó. Então eu vou abrir uma caixa, ó. Consegue ver? Eu abro uma caixa, eu posso vir abrindo, ó. Digamos até aqui se eu quiser. Tá vendo que ele tá indo o cursor? Olha onde é que tá o cursor aqui, ó, direito, ó. Não tem problema. Você abriu ali. Ok. Aqui está, então. E agora o seguinte, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Row, Crawl Options. Aqui eu vou dizer, então, que ele já está crawl. Está crawl left. O que significa isso, Cid? Que ele vai começar da direita pra esquerda. Ele vai rolar da direita pra esquerda, que é o padrão. Você podia pegar crawl right. Onde ele vai rolar pra direita, tá? Não, mas eu quero que ele role pra esquerda, que é o sentido real de texto. Isso aqui é importante, ó. Timing. Ele vai começar fora da tela e vai terminar fora da tela. Ou seja, ele vai começar aqui, ó. Fora da tela. Tá? Aqui tá a nossa tela de vídeo. Vai começar aqui fora. Vai começar a passar, 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 passar. E quando eu terminar esse texto, ele vai terminar fora da tela também. Ok? Então, só confirmo aqui essas marcações. E agora aqui dentro eu vou digitar as minhas informações, ó. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Pra gente não perder tempo digitando. Você coloca suas palavras aí, que você queira. Claro, com espaço. Ó, o que aconteceu? Ele quebrou. Por que é que ele quebrou? Porque chegou a final aqui, ó. Daquela caixa que eu tinha aberta até aqui atrás. Aí eu venho aqui e eu abro. Você vai abrindo enquanto você tiver texto, tá? Pode puxar, não tem problema. Ó. Tá, terminou. Aí você não pode ter todo esse espaço aqui. Você precisa terminar justinho. Terminou o texto, terminou a caixa. Ok? Perfeito. Aí. Vamos ver se deu certo. Tá vendo aqui o texto, ó. Eu estou respeitando essa margem aqui. Que é a margem de texto. Que é a margem de televisão. Se você não for rodar na televisão, você pode colocar aqui, mas na base não tem problema. Ok? Só, cuida para não deixar muito na margem de vídeo, que pode cortar. Então, essa aqui é a margem de segurança para vídeo. Essa aqui é a margem de segurança para texto. Então, volto a falar. Se você for reproduzir para a televisão, respeita essa margem aqui. Bom, então eu vou colocar nessa aqui, ó. Vamos deixar na margem de televisão mesmo. Aqui. E vamos ver. Vou fechar. Aqui está o nosso texto. Tá vendo aqui, ó. Já está passando, ó. Consegue ver aqui embaixo, ó. Se eu der um preview. Então, agora basta que eu pegue esse texto aqui. E eu sobreponha ele ao nosso vídeo. Vou dar uma barra de espaço. Meu Deus, que rápido. Ele está rápido porque ele tem um padrão de tempo que ele vem essas imagens aqui. Porque ele acaba sendo um texto e ele não sabe que tem movimento ainda. Então, o que eu preciso fazer é esticar. Eu vou determinar o tempo desse vídeo aqui. O tempo dele vai ser... Deixa eu esticar ele aqui. Opa, desculpa. Ele está com a mãozinha aqui, ó. Tá aqui, ó. H. Eu apertei o H5 e vou pegar a ferramenta seleção. Então, você vai aumentar ele, deixando ele no tempo do vídeo. Ou no tempo que você deseja passar aqui. Ok? Então, eu quero, digamos, que ele passe até o final. E agora sim, eu vou dar barra de espaço aqui para reproduzir. Ó. Então, ele começou fora. Mandei começar Start Off Screen. Então, ele começou fora da tela. E está passando, ó. Ah, mas nossa, está muito alto, Cid. Porque eu respeitei. Aqui, ó. Ó. O que eu fiz? Nós respeitamos a Save Margins. Save Margins. Eu respeitei essa margem de texto, ok? Ó. Ele vai passar devagarinho. Claro que aqui eu fiz uma bagunça de texto. Mas, ó. Ele vai ficar passando o tempo inteiro que você quiser. Ah, mas não gostei do tamanho da letra. Não gostei do tipo de letra. Não gostei da cor da letra. Não tem problema. Dá dois cliques aqui. Vem aqui. E você altera. Altera o tipo de fonte. Eu vou colocar uma fonte aqui mais lightzinha. Ó. Trocou. Reduzimos o tamanho da fonte. Vendo aqui, ó. Ó. Reduziu o tamanho da letra. Aumenta. Só que se você reduzir o tamanho da fonte, ó. Você vai ter que ajustar de novo aqui. E vai ter que ir lá no final. E sobrou caixa de texto, ó. Então vai ter que reduzir. Ok? Mas e se eu não reduzir? Se você não reduzir, ele vai ficar passando um espaço em branco aqui um tempão. Então ele vai acelerar o processo do tempo de vídeo. Você precisa iniciar e terminar certinho aqui o tempo da caixa, tá? Terminou o texto. Terminou a caixa. Começou a caixa, começou o texto. Eu não deixei espaço na frente. Fecho aqui. Ele já atualizou. Atualização automática. Barra de espaço. Aí está. Ó. Ah, mas tá travando o CD. Tá travando porque tá amarelinho aqui em cima. Lembra que eu falei naquela aula de render? Eu teria que renderizar isso aqui. Tem movimento. Então eu vou dar o que vem aqui em cima em sequência. E dê um render. Efects pra renderizar os efeitos. Não tem efeito. Não tem motion, né? Não tem nada de efeito ainda. Então render entire work area. Então ele vai renderizar. Vai ficar amarelo. Vai ficar verde. Aliás, já está amarelinho. Também tem que ficar verdinho. Tá ficando verde. Tá ficando renderizado. Ok? Se você não assistiu a nossa aula de... Dessa questão aqui de renderização. Por favor, peço que você assista. Então é importante você renderizar. Para que você possa assistir. Ok? Então aqui está. Renderizando a questão dos frames. Total de frames renderizados. Olha só. Deu. Aqui vai renderizar tudo, tá? Todo o meu projeto aqui ele vai renderizar. Mas eu quero visualizar só daqui em diante. Então pá, pá, pá. Entrou. Agora não está tremendo. Não está travando porque está renderizado. Aqui em cima está a faixinha verde porque está renderizado. Só que ele renderizou só o que estava abaixo da nossa work area. Então a partir daqui ele não renderizou. Eu esqueci de marcar totalmente o vídeo. Vamos ver se ele vai travar quando chegar aqui. Ó, chegou aqui. Vamos ver. Ó, começou a dar umas pauleiras aqui. Mas foi até o final. Ok. Então é só isso aí mesmo, tá? Então é isso aí. Agora na próxima aula eu mostro para você como é que a gente faz para fazer o texto subindo na tela. Formato créditos. O famoso créditos dos filmes. Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.